A violência contra a mulher pode começar silenciosa e tomar um caminho perigoso, mas todos nós podemos ajudar, percebendo, enfrentando e interrompendo a violência antes que seja tarde. Se você sabe de algum caso, acolha a mulher, ligue 180 para se informar e denuncie a violência. Vamos agir, encarar e mudar essa realidade. Feminicídio zero. Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada. Brasil. União e reconstrução.